Explode pé, tá tipo efeito nuclear Pô, que pegadinha safada, meu irmão Esse abalo é fota Eu viajei no bronze dela, meu Deus, ai que loucura A foto no Instagram, a legenda é a turu surta Na hora H, ela tirou a brusa Me chamou com a mãozinha e disse pra eu empurra Empurra, 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 empurra Bate na minha cara e maltrata minha bunda Empurra, 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 empurra Bate na minha cara e maltrata minha bunda Bate, 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 bate na minha cara Na minha cara, na minha cara e maltrata minha bunda Bate na minha cara e maltrata minha bunda Empurra, 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 empurra Bate na minha cara e maltrata minha burra Ei Wesley, cadê a batida, pô? Explode, pê, tá tipo efeito nuclear Eu quero dançar É o rapado, daquele jeito Tá ligado, é pai Eu viajei no bronze dela, meu Deus, é que loucura A foto no Instagram, a legenda é a turu surta Na hora H, ela tirou a brusa Me chamou com a mãozinha e disse, pai, empurra Empurra, 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 empurra Bate na minha cara e maltrata minha burra Empurra, 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 empurra Bate na minha cara e maltrata minha burra Bate, 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 bate na minha cara Na minha cara, na minha cara e maltrata minha burra Bate na minha cara e maltrata minha burra Empurra, 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 empurra Bate na minha cara e maldata minha bunda